Você já cansou de... Eu te amo! Amanhã eu deposito cheque sem falta! Chega! Mentiras nunca mais! Apresentamos o Torne-se um Detector de Mentiras Humano de Robert Abraham O curso que vai tornar você uma pessoa astuta, esperta e sobretudo respeitada Aprenda passo a passo, de forma simples e objetiva, a detectar mentiras em 30 segundos ou menos Utilizando técnicas avançadas de programação neurolinguística e linguagem corporal, você vai ser capaz de identificar os mentirosos evitando desgraças, perdas financeiras e emocionais Essas técnicas são fáceis de aprender e vão expor as mentiras que lhe contam nas mais diversas situações Mesmo que tenha sido uma mentira muito premeditada, disfarçada e ensaiada anteriormente, você vai saber como detectá-la imediatamente Descubra também como interrogar em situações importantes conduzindo uma entrevista de emprego porque a maioria das mentiras é contada por telefone e como descobri-las Aprenda três armadilhas mentais que eliminam qualquer dúvida sobre o mentiroso e suas intenções e como usar sua própria linguagem corporal para influenciar pessoas e projetar uma imagem misteriosa poderosa e respeitada Será que seu patrão realmente planeja lhe dar aquele aumento ou está apenas lhe enrolando? Imagine isso! Ninguém vai trair você! Ninguém vai trapacear você! Ninguém vai enganar você! Nunca! Ligue agora e adquira o seu Torne-se um detector de mentiras humano Como lançamento introdutório incluiremos também o curso Leia Pensamentos com o Fator Raio-X inteiramente grátis Aprenda neste curso Como decifrar as mentes das pessoas usando técnicas de leitura fria Ligue agora! Mentiras nunca mais!